O que é o Kiko? Não estou. Pois é uma pena, porque eu trouxe um refresco geladinho e ia te dar um pouco. Estou sim. Mas agora não te dou, seu mentiroso. Fique sabendo que isso não me importa. E também não te bato só porque as pessoas boas devem amar seus inimigos, sabia? As pessoas boas devem amar seus inimigos? Sim. Quem disse? A Chiquinha me disse, depois o seu barriga disse, depois o seu madruga e agora eu disse. E por isso não te bato, porque as pessoas boas devem amar seus inimigos. Ai, Chaves, mas eu não sou seu inimigo. Eu sou seu amigo. Por que não disse antes? Pois é. Por que eu abro a boca? Por que eu abro a boca? Escuta, Chaves. Quê? Agora há pouco eu te bati, não é? Pois sim, é. Então por que você voltou? Porque as pessoas boas devem amar seus inimigos. Por isso eu perdoo. Mas não vá fazer de novo, hein? Fazer de novo o quê? E bater. Isso é bem. Mas você também vai me prometer que não vai se meter no que não é de sua conta. Isso, 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 isso. É, muito bem. Muito bem, Chaves. Está combinado. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que combinamos? E quê? Não dissemos que não vai se metendo no que não é da sua conta? Mas isso é da minha conta. Mas eu não quero que me atrapalhe. Está bom, mas não se guite. Olha, Chavinho, a frase diz que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Mas não fala nada sobre os intrometidos. Acho que é melhor eu ir embora. Também acho. É mesmo, né? É, sim. Certo. Fora daqui e some! Mas não é possível. Por que está chorando se eu não te fiz nada? Ei, querida, muita pena ver o senhor maltratando essas pobres plantinhas que não te fizeram nada. Não, não, minha filha. Eu não estou maltratando as plantinhas. Estou apenas cortando alguns pezinhos. Está cortando o quê? Uns pezinhos para plantar depois nos outros vasos. Não me diga que tem planta que anda. Hein? As plantas dos pés? As plantas dos pés? Eu estou falando sério. Eu também, filhinho, eu também. Então por que disse que tem planta que tem pezinho? Olha, este é um pezinho. Olha, este é um pezinho. Ah, mas esses pezinhos não servem para andar. Não, claro que não, filhinho. Mas existem rosas que andam. Não, filhinha, não. Tem, papai. Ali no 23 tem uma menina que se chama Rosa e ela é... Ah, tá, essa menina anda, assim. Anda nada, porque só tem dois meses. Sabe o que que... Já chega! E faz um favorzinho. Sim. Vai embora daqui, tá? Sim, paizinho, lindo, meu amorzinho. Saia daqui! Ai, sim, sim! Ai, vai! Caramba, que criançada terrível. Não deixa a gente trabalhar direito. Outro. Escuta, Kiko. Não tem nada para fazer? Eu não, seu Madruga. E o senhor? Acho que é muito difícil amar os inimigos. Mas amar os idiotas é quase impossível. O que será que ele quis dizer, hein? O que está fazendo aí, tesouro? Ah, mamãe, deixa eu ver o que o senhor Madruga está fazendo. Anda, me esqueci. O que é que custa? Nem que seja para eu olhar com o olho só, mas me esqueci. Não seja malvado. Anda, sim. Está bem, tesouro. Mas procure não ficar muito perto desta gentalha. Sim, mamãe. Continua, continua. Continua, fique à vontade. Olha a minha mão. Está vendo o que eu fiz? Eu me cortei com a tesoura. Olha só. O que o senhor dizia a respeito dos idiotas? O que foi? O que o senhor se cortou a mão? Não, não, não. Estão grandes chupando o dedo. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Chaves, o que você acha da gente brincar de jardineiro? Eu era jardineiro? Então, eu chegava e depois por quê? Isso mesmo. Eu fico com a tesoura. E eu com o regador? Então está legal. Meninos, vocês viram o senhor Madruga? Bi, está em sua casa. Ele diz que o senhor perdoou o seu aluguel. Chaves. Porque diz que o senhor é uma boa pessoa. Chaves. E que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Chaves. O quê? Você está me molhando com o regador. Ai, mesmo. Mas eu não estou molhando com o regador. Então com o quê? Com água. Será que dá para virar o regador para lá? Sim. Que beleza. Chuva para as plantas. Que bom. Parece uma nuvem passageira. Não vai durar, não. Essa chuva não. A culpa foi sua, Kiko. Porque você estava aqui e eu te molhei porque o seu barriga mandou eu virar. Então a culpa foi do seu barriga porque mandou eu virar se o Kiko estava do meu lado. Então se o... Ora, Chaves, que diabo deu em você? As pessoas boas devem amar seus inimigos. Está bem, Chaves. Está bem. Tem toda a razão. Mas poderia me fazer o favor de virar o regador para o outro lado? Sim, mas sabe de uma coisa? Primeiro vou ver se não tem ninguém atrás. Porque sempre que eu viro, eu molho um bobo. Não, agora não tem ninguém. Mas de qualquer jeito, sempre é bom. Seu Madruga. Seu Madruga. Estou aqui, Chaves. Estou aqui. Dá isso aqui. Não foi nada. Não foi nada. Antes de casar, Sara. Sara. Eu prometo que Sara. Não foi nada, viu? Não foi nada. Não foi nada. Foi Sara. Cale essa boca. Sim, senhor. Sai da frente. E o que você fez, Chaves? E o que você fez? Mas é que... Ai, mãe do céu, me ajude. Seu Madruga. O senhor sabe o que o Kiko acabou de me dizer? Está bem. Eu já imagino. Que o senhor disse que as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Não. Sim, mas é que... Meus parabéns, seu Madruga. Oxalá, todo mundo dissesse coisas como estas crianças. O que você fez?